E o município de Fazenda Rio Grande também foi beneficiado com uma boa quantia, o qual o prefeito Márcio Wozniak está mostrando aqui, R$ 1.291.982,78 e de uso livre, ou seja, o prefeito vai poder usar em várias áreas do município, é isso não Márcio? Com certeza Márcio, é um valor importantíssimo para a cidade de Fazenda Rio Grande, não só Fazenda Rio Grande, mas todos os municípios paranaenses que puderam receber, cada um na sua condição de receber, que tem um valor que é estipulado para cada município, e isso vai somar aí esses prefeitos, os novos prefeitos que foram reeleitos, a estar ajudando a pagar fornecedores, honrando seus compromissos, num momento difícil que o Brasil atravessa, de crise econômica, onde reflete muito na gestão pública, então recursos como esses, vindo do governo do estado, ajudam bastante, e isso tem que dar mais uma vez os parabéns ao nosso governador, com mais uma atitude aí de repartir com os municípios esse dinheiro extra, que é o ICMS para esses municípios. E início de mandato, início de ano, como você falou, da crise, que às vezes vem em boa hora mesmo. É, você começa a colocar em dia aí algumas metas que você precisa alcançar, né, acompanha aí realmente esse cenário brasileiro, triste cenário brasileiro de desemprego e tudo, e a feitura tem que honrar seus compromissos. Quando a crise aumenta na iniciativa privada, aumenta mais ainda para o poder público, que fica sobrecarregado, aumenta a demanda da saúde, demanda da educação, enfim, as demandas públicas são mais procuradas, então o município precisa buscar recursos em todas as esferas para poder melhorar seu orçamento. E aqui está um grande valor que irá ajudar aí a honrar os nossos fornecedores e colocar em dia sempre nossos compromissos de fazer o Rio Grande. Bom, lembrando que o prefeito Márcio Wozniak fez uma readequação, digamos assim, na prefeitura recentemente, inclusive extinguindo mais de 100 cargos comissionados ou 100 cargos, enfim, isso tudo para colocar as contas em dia. É, foi necessário, Márcio, fazer esse ajuste, aí volto a dizer, relacionado aí às repassas federais, como estão chegando, a gente tem que tocar a nossa cidade. Então está vindo menos dinheiro, quer dizer que vai faltar dinheiro no final do mês para honrar alguns compromissos, já que acaba tendo que cortar alguns programas, alguns servidores. Então vamos fazer falta para a gestão. Nós fomos uma das poucas prefeituras que pagou em dia 13º, conseguimos avançar 8,5% a inflação no salário do servidor, para a gente poder passar esses próximos meses aqui com mais tranquilidade e fazendo ajustes necessários, porque volto a dizer, o Brasil nosso passa por uma crise muito grande, então os gestores públicos municipais têm que estar muito atentos. Se perder um ou dois dias aí de recursos, se perder um pouquinho o foco da gestão, acaba perdendo a vez um mês, dois meses. E quem acaba pagando o preço é as pessoas que precisam do serviço público de qualidade lá da Atraponto. E esses cortes prefeitos essenciais do município, como saúde, educação, por exemplo? Não, a gente deixou para cortar em outras áreas, sempre priorizando o básico, que é a saúde e a educação. Então logo, logo voltam as aulas, hoje as escolas estão fechadas, mas logo, logo começam a funcionar novamente. Então toda uma readequação do quadro de professores, o número de alunos aumentou em mais 900 alunos este ano. O Marston já está me dizendo que temos que contratar mais novos professores ainda no primeiro semestre. E a nossa saúde, que sempre está carregada e a rotatividade de médicos muito alta. Então você acaba tendo um olhar muito mais carinhoso para esses setores. Mas foram prejudicados setores como a própria cultura, o próprio setor do esporte do município. Esses setores que são mais secundários acabam sendo prejudicados, não na sua totalidade. Mas quando você tira um servidor que está lá trabalhando, às vezes podem demorar um pouco mais na formação de um atleta, a formação de um aluno. Então a gente tem que estar agora redimensionando esses funcionários dentro da prefeitura, reestruturando esse novo time que ficou lá dentro para poder passar rapidamente, da melhor forma possível. Mas infelizmente tivemos que tomar essas medidas para poder continuar o andamento das contas do município de Fazenda Rio Grande.